Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então, não, você não está no vídeo errado, sim, é um vlog, mas estou iniciando de uma forma diferente, por quê? Hoje é domingo, dia 11 de julho, e eu resolvi iniciar um vlog pra vocês agora na parte da tarde. Na verdade, já iniciei ele aqui na cozinha, porque vou fazer o nosso almoço de domingo, hoje vai ser um estrogonofe delícia. E hoje é o aniversário da minha sobrinha e afilhada de 6 anos. E mais cedo, a minha irmã pediu pra mim fazer um bolo pra minha sobrinha e catar tudo que eu tinha aqui de decoração pra gente montar uma mesinha pra ela. Na verdade, minha irmã não ia fazer nada, né? E ela resolveu fazer, então eu vou levar o bolo e dar de presente o bolo. E é isso, gente, vou gravar o meu domingo pra vocês, a minha tarde de domingo, o dia tá lindo lá fora. Aí eu já quero adiantar tudo pra daqui a pouco a gente ir pra lá. Então já curte, comenta, compartilha bastante pra nossa família crescer ainda mais. E pra quem falou, chamou a atenção no último vídeo de faxina as minhas olheiras, gente. Eu tô tentando ao máximo não usar maquiagem dentro de casa. Então se acostumem, porque se vocês forem me ver na rua, eu vou estar desse jeito aqui. Depois eu faço minha make quando eu for lá pra casa da minha mãe, né? E outra coisa, gente, que eu nem contei pra vocês, só coloquei lá no Instagram. Eu fiz uma loucura aqui na quarentena, nessa pandemia, e cortei franja. Então agora eu tenho franja de novo. Por quê? Porque a pessoa não tem o que fazer, então ela inventa, né? E eu ainda tenho que consertar, mas eu já tô me acostumando mais com ela. E aí, o que vocês acharam? Vocês viram que eu fiz sozinha? Loucura, né? Mas agora eu vou prender meu cabelo. Vamos preparar o almoço e o bolinho. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Aqui, ó, já tá o estrogonofe. Eu gosto de colocar... Dá uma douradinha no frango. E eu gosto de colocar colorau, mas o colorau aqui de casa acabou. Então eu coloco aqui um pouco de ketchup, um pouco de mostarda e um pouco de extrato, né? Molho de tomate. E deixo o frango ficar bem macio aqui. Depois que ele ficar bem macio, ele vai chupar, né? Esse caldo pra dentro do frango. Então fica muito bom assim. Então o estrogonofe já está aqui e o arroz também. Então enquanto eles já estão cozinhando, vamos preparar o bolo. Bolinho simples, caseiro, com uma caldinha de brigadeiro. E eu vou bater na mão porque a bonita aqui não tem batedeira, né, gente? Eu usava a batedeira da minha mãe. Mas o tipo que devolveu, minha vida não é um morango. Então simbora fazer pra receita normal. Três ovos. Então vamos começar aqui com os ovos. Três ovos, duas xícaras de açúcar, três xícaras de trigo, quatro colheres de manteiga ou margarina. E uma xícara e meia de leite. Bom, essa foi a receita que eu peguei na internet. Então agora vamos fazer. Tchau, tchau. Gente, literalmente fazer bolo à mão é um saco. Então eu mexer aqui com os ovos, a manteiga e o açúcar. E aí eu vou mexer até derreter o açúcar, a manteiga toda. E aqui uma forma muito bem untada, como vocês podem ver. E eu escolhi botar nessa de fundo removível. E olha a massa como é que ficou. Eu tô assim, surpresa comigo mesma. Agora vamos colocar aqui. Botei fermento, botei tudo, não esqueci de nada. Espero que dessa vez o bolo fique bom. Gente, que da outra vez fizemos o bolo na mão, ficou uma porcaria. Espero que hoje fique delícia. Porque se não ficar, não tem que comer assim mesmo. Pronto. A massa hoje tá delícia, gente. Que até eu tô comendo e olha que eu nem gosto de comer massa de... Agora eu vou pré-aquecer o forno e enfiar lá. O forno já tá pré-aquecendo, já ficou pronto o estrogonofe. E aí eu gosto de esperar esfriar um pouco. Não é ficar gelado não. Pra jogar o creme de leite. Por quê? Quando você adiciona o creme de leite diretamente naquela fervura do molho, né? Ele vira água. E quando você espera um pouquinho parar aquela fervura... Vocês estão vendo a fumaça? Eu não sei se dá pra ver. Então ainda tá quente, mas não tá fervendo. Então a consistência do creme de leite fica melhor. Ó. Já temos aqui o estrogonofe. Prontinho. Arroz prontinho. Soltinho. E o Fabio foi comprar na barraquinha batata palha e um granulado pra poder colocar no bolo. O bolo ficou delícia. E é isso, gente. Agora eu vou só lavar essa baguncinha e arrumar a nossa comida pra gente almoçar logo. Porque daqui a pouco é hora de sair. Ó. Tudo ok. Trouxe a batata palha. E ele comprou esse saquinho aqui, ó. De granulado. E aí eu acho que o fogo já pré-aqueceu lá. E eu vou enfiar logo o bolo lá. E aí enquanto a gente tá almoçando, né? O bolo vai assando e daqui a pouco eu faço o brigadeiro. Já almoçamos e eu esqueci de gravar a gente comendo. A gente almoçou tão rápido e pouco que nem deu tempo. Mas postei lá no meu Instagram. Então se você não me segue, me siga lá. Porque aí vocês vão acompanhar algumas coisas que eu não posto aqui no vídeo. Agora o bolo já tá lá assando. E eu vou fazer logo o brigadeiro pra poder esfriar. Vai ser o brigadeiro um pontinho mais mole, né? Dá uma mexida aqui agora. E aí depois eu ligo o fogo. Então, bora fazer o recheio do bolo. Gente, eu separei algumas coisas que eu tinha aqui. Em casa, de festas que eu já fiz. Isso, por exemplo, foi da festa da minha mãe. Da festa da minha mãe. Isso aqui foi da festa junina que nós fazemos todo ano. Na nossa família. Mas esse ano a gente não fez. Ó. Então aqui temos bandeirinha. Aqui temos chapéus. Ó. Acho que são quatro, se eu não me engano. Um deles tá com essa... Com esse negocinho aqui. Aí tenho esse balão aqui, ó. Com glitter. Uma cordinha com esses foguinhos, ó. É só a gente consertar que dá pra aproveitar. E alguns bonequinhos. Só que com o tempo, ó. Molhou, tá vendo? E aí a gente deve aproveitar pra fazer alguma coisa aqui. E ainda tem esse chapéuzinho pequenininho aqui. E umas fogueirinhas pequenas também. E aí, ó. Ok. Enquanto isso, o bolo já saiu do forno. Mas antes de mostrar o bolo, eu queria mostrar... Aqui, ó. Fiz um ganache. Eu esperei ele esfriar e acrescentei creme de leite, ó. Então ficou nessa consistência. Tá bem frio já. Vou mostrar o bolo. O bolo já está ali naquele... Nesse copo, porque ele é de fundo removível. Mas olha como é que ele ficou. Agora eu vou cortar ele pra molhar. E depois eu fecho de novo. Ó, gente. Como vocês viram aí, ó. O bolo tá fofinho e perfeito. Agora eu vou umedecer ele com leite de coco. Então vai ser um bolo de brigadeiro com leite de coco. Ai, eu pedi o Fábio pra abrir. Peraí. Voltei. Fábio abriu pra mim. Agora, ó. Vou dar o leite de coco aqui. E o leite de coco aqui nessa pretapa aqui também. Gente. Botei leite condensado. Tá escorrendo aqui, ó. Tomara que pare. Até a hora de eu ir embora. Até a hora da gente ir pra lá que ele pare de pingar. Cobertura. Tentar jogar em tudo. Bolinho pronto, ó, gente. Que lindinho. Agora eu vou colocar o chapéuzinho aqui e uma bonequinha. Que é de menino, né? Então eu vou enfiar. Ai, vou botar ela num palitinho aqui, ó. Eu acho. E os dois chapéuzinhos no pé. Uma hora depois. Tchau. 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 Gente, tô aqui editando o vídeo de hoje. Eu me dei conta de que eu não finalizei esse vídeo pra vocês. Mas é porque no dia lá da festa, nós chegamos muito tarde e já fomos logo dormir. Porque era um domingo. E aí ontem eu precisava acordar cedo. Então eu esqueci de finalizar pra vocês. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ela gostou, o bolo tava gostoso. E é isso que importa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acabou que o vídeo tá indo um pouquinho tarde pra vocês? Porque eu tô editando hoje e me machuquei. Então tá sendo difícil até pra editar esse vídeo. Mas já deixa aí nos comentários, comentem bastante. Compartilhem pra nossa família crescer ainda mais, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau.